Seguinte, molecada, eu venho falando há algum tempo que eu tô achando o modo carreira do World Soccer Champions enjoativo, mas aí eu pensei, mano, eu acho que eu tô parado nas mesmas ligas sempre, eu sempre tô jogando a mesma liga, e se eu jogasse ligas diferenças? Outra, e se eu zerasse o jogo? Pois bem, é isso que eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer nessa série aqui no canal. Mas antes, eu vou pedir uma força pra você, se você puder, vira membro do canal. Virando membro do canal, você tem acesso a lives quinzenais e exclusivas para membros, além, claro, de ter acesso a emojis que você pode usar tanto no chat aqui, dos comentários, quanto no chat das lives. E também, sem falar que você apoia a eu trazer mais e melhores vídeos pra vocês. Double, eu não consigo virar membro, eu não tenho esse dinheiro pra te ajudar, tranquilo, mano. Assiste esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, claro, seja novo, que já fortalece demais. Seguinte, eu percebi que eu tenho focado muito em algumas ligas apenas do jogo. Até hoje, eu só joguei a liga alemã, inglesa, brasileira, francesa e acho que só, e alemã também. Cinco ligas, e o jogo tem uma infinidade de ligas, e isso reflete na quantidade de troféus que eu tenho. Então, eu quero propor uma nova série pra vocês. Eu quero zerar o World Soccer Champions. E como é que vai funcionar essa dinâmica? Eu tenho percebido que vocês gostam muito das lives do canal. E as lives estão rolando toda segunda, terça, quinta e sábado. Esses quatro dias na semana. Então, tem alguns dias aí que não está tendo live. Então, eu vou trazer essa série como conteúdo extra pra vocês. E como é que vai funcionar? Bom, basicamente, por episódio, eu vou zerar uma temporada. Ou seja, eu vou jogar uma temporada completa em um episódio. E esse episódio vai ter duração no mínimo de 20 minutos, no máximo de 40. Porque eu vou trazer todos os jogos simulando e jogando com vocês. E esses vídeos de zerando as temporadas em diversas ligas vai ser em modo estreia. Pra quem não sabe o que é o modo estreia, é o modo que o vídeo estreia. Ou seja, ele fica tipo no formato de live, só que não é live. E o chat abre. E vocês vão poder conversar durante o chat. Então, vai ser tipo uma estreia, tipo uma live, só que um vídeo gravado. E o que é a consequência disso? Vocês vão ter mais uma experiência de live, entre aspas, três vezes a mais na semana. É, claro que o que muda é que não vai ter interação entre eu e vocês. Porque é um vídeo gravado e, portanto, não vai ter interação minha com o público, tá? Mas, eu tô trazendo esse vídeo, primeiro, pra anunciar que a gente vai tentar zerar essa temporada. E porque eu sempre sou bem transparente com vocês. E eu não quero que vocês confundam estreia com ao vivo, tá? Porque o que acontece, normalmente, nas estreias, é que a galera fala Pô, por que o Double não tá interagindo? Simples, porque é um vídeo gravado, não é uma live. E como você vai poder identificar se é uma estreia? Antes de entrar no vídeo, com o canto inferior direito da thumbnail, tá escrito estreia. E quando for ao vivo, vai tá escrito ao vivo. Então, caso você esteja no meio de uma live e esteja em dúvida se é uma estreia ou se é ao vivo, sai do vídeo, vai lá na thumbnail, vê. Tá escrito estreia? É estreia. Tá escrito ao vivo? É ao vivo. Mas, eu vou pedir o apoio de vocês. E aqui, eu vou perguntar pra vocês. Mano, vocês apoiam esse tipo de ideia? Porque é uma maneira de eu trazer mais lives, entre aspas, pra vocês, nos dias que eu não posso trazer. E outra, é uma maneira também de eu não ficar me ocupando tanto com live e gastar esse tempo pra pensar novas séries e editar novos vídeos pra vocês e também pra cuidar de outras coisas no canal, como thumbnail, identidade visual do canal e até gestão da comunidade. Responder vocês aí no chat, beleza? Então, mano, eu vou tentar zerar. Mas, olha o tanto de liga que tá aqui, mano. Tanto de liga que tá aqui. Eu vou pedir uma força sua. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, comenta. Eu apoio a estreia. Comenta eu apoio a estreia porque eu quero saber o tanto de pessoa que assistiu até esse ponto do vídeo. Se você comentar isso, eu dou um coraçãozinho aí no seu comentário, beleza? E, mano, sem brincadeira, eu acho que vai demorar meses pra gente poder zerar esse jogo, mano. Meses. Até porque, além de ter esse tanto de título aqui que tem que ser pego, toda vez que atualiza, parece que ele traz uma liga nova. E, consequentemente, um troféu novo. Então, mano, parece que esse jogo é infinito. Mas, a gente vai tentar zerar esse jogo, beleza? Vai começar, acho que nessa quarta ou na semana que vem. Então, vão ser vídeos de 20 minutos a 40 minutos em modo estreia, no qual você vai poder conversar com a galera no chat. Eu vou pedir uma força pra vocês. Sempre que vocês estiverem lá na estreia, incentiva a galera a trocar ideia, converse com os outros, interajam com as pessoas, já que não vou poder interagir comigo, uma vez que é um vídeo gravado, interajam com as pessoas. Troquem ideia. A melhor parte das lives não sou eu, é o chat. Então, troquem ideias. E quanto mais pessoas eu ver que estão assistindo as estreias, mais estreias eu trago, mais conteúdo extra que eu trago. E eu quero lembrar pra vocês que os vídeos de meio-dia, todos os dias, não vão acabar. O que eu só vou acrescentar mais um conteúdo. Ou seja, vai ter dois vídeos por dia nos dias que costumava ter apenas um. Então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Vamos ir à World Soccer Champions. Apoie essa ideia, por favor. Deixe seu like. Se inscreva, caso seja novo. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau.